E o sorteio mensal do mês de julho é de uma AK-47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! A live vai travar que eu coloquei para gravar. Sempre trava, né? Sempre trava. Vamos depositar aqui na conta do inscrito, cupom sonho, 40% de bônus no depósito, tá? A gente está com um cupom especial que é o 75SALO. Se ele ainda não tiver usado, ó, ele não usou. Então, deixa só eu ver se o preço da caixa está o mesmo. Porque a gente vai usar o cupom que dá 75% ao invés do cupom que dá 40. 438, perfeito. Se fosse com o cupom sonho, que é o cupom padrão, a gente teria que depositar 313 dólares. Daria para abrir 314 dólares na real. Mas como a gente vai usar o 75SALO, a gente consegue depositar aqui, ó, 252. Deixa eu abrir aqui e esquipar os reds na caixinha aqui, ó. Ele já abriu essa, já abriu essa, já abriu essa, já abriu essa. Ele já tinha aberto uma porrada de... Ai, que ele deposita... Meu Deus! Olha só o Mula! O Mula já tinha usado 20DOL para depositar usando o cupom 75SALO. Sendo que o mínimo é 100DOL. Agora sim, o 75SALO foi certo, né? Vamos esquipar 3 reds aqui na caixa Supremo. Pede torce para não vir o grito, chat. Se for para vir o grito que vem a Paul. Ó, 1 red. 1 red, a gente esquipou um provébile de quanto? Vamos ver. É, esquipou uma merda, né? 86. Puta que pariu. Aqui foi red, né? Deixa eu ver. 42. 42, ok. Aqui foi red. Ó, o Peateres da Cobrona. Foi nada aqui, foi bom pra caralho. Olha aqui. 79, mesma coisa. Pô, na moral, tu vai segurar na cobreta. Calma lá, vamos esquipar uns reds aqui agora de verdade. Que não venha 33%. Ó, 3 vezes. 1, 2, 1. Calma, calma. 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. Mais um red. Puta que pariu. Calma, a gente tem que manter a calma, velho. Tem que ser na hora certa. Eu quero 4 red. Eu quero 4 red. 1, 2, 3, 4. Perfeitos. Vamos querer 5 red, clã? Vamos querer 5 red? 5 red. Toma, então. É agora. É agora. Depois de 5 red. 33, 52, 51, 7, 3. Nossa senhora, 59. É agora. Ai, meu Deus. Uma caixa de mais de 2 mil reais pro inscrito. O depósito que a gente fez foi de 250. Tem que vir da Gucci pra cima. Da Gucci pra cima. Pra cima tá legal. Da Gucci pra baixo. Não foi tão legal. Pra ele vai ser bom de qualquer jeito. Tá louco esse Hardenage? Vamos! 710! Tá lá, csgol.net, cupom SONHO. 40% de bônus no seu depósito. Pega pra Deus isso aqui. Nossa, eu achei que ia apagar a luva ainda. Eu achei que ainda ia apagar a luva de Revesgueio. Puta que pariu aqui, ó. 93. 93. Talon aqui, ó. Cadê? Cadê? Cadê a Talon? Olha aí que beleza aqui, ó. Olha aqui que beleza. Olha que beleza. 710 dólar. Por que a Steam tá bugada? Por que o perfil dele tá bugado? Ah, aqui, ó. Aqui, ó. É a Steam que tá bugada mesmo. Aqui, ó. A Steam tá bugada mesmo. É que pra ver o dos outros tá dando. Pra ver o meu mesmo não tá. Vamos ver aqui, né? Eu acho que dá pra gente ver por aqui, ó. Qual que é o pattern que ela vai vir. A gente busca o pattern. Vai vir essa daqui, ó. Vai vir essa. Exatamente essa. Ó, essa daqui. Ih, na real que ela não tá mais disponível. Mas vamos deixar. Eu acho que... Ó, ó. Ah, aqui, ó. Não tinha vindo tão legal mesmo, não, ó. Esse lado até que tá bem legal agora. Aqui é o backside, o playside. Não tá tão legal, não. Tem como você pegar Carambit, Rustcoat, M9 Blue Steel, Fire Serpent. Gente, mano, eu acho que a Carambit aqui é a melhor opção. Tem a Flip Doppler também Carambit, ó. O W Santos falou a Carambit. A Steam é o desbugas. A Steam desbugou pra gente pegar a Carambit do inscrito. 10 dólar vira uma luva? Pô, difícil, mas dá pra tentar. Deixa eu ver o inventário dele, aproveitar. Olha só, Clá, ele não tinha faca. Ele até mandou na hora que ele ganhou o sorteio aqui, ó. Ele ganhou ontem, às 4 da manhã. Ele tava off, mas não precisava tá on, porque é um sorteio que ele ganhou de dano. Sub pra vocês. Opa, opa que já chegou. Ai, tome. Então toma, então toma. Receba, receba. Inventário, tome. Ai, 4 mil. Ele falou aqui, ó. Hoje, às 7 e meia da noite, ele viu a mensagem e falou. Não fala isso pra mim, Saulinho. Começa a tremer. Fui dormir feliz demais ontem com o tanto de profite que eu vi na conta dos inscritos. Vou ficar muito chato de faquinha nova. Irmão, agora tu não tá de faquinha nova. Tu tá de carambite nova, papito. Carambite. E luva. E luva, porra. Carambite e luva. Carambite e luva. Isso é csgol.net. Isso é cupom sonho. 40% de bônus no seu depósito. Se de faquinha tu já ia ficar chato. Imagina de faquiluva. Na moral, ele vai entrar no servidor como? Luvinha, 320 conto. Faquinha. Então, aqui foi quanto? 3.844. É, mais de 4.000. Vamos ver agora as skins dele lá dentro do CS2. Float 036. Falar pra vocês, essa luva aqui ficou legalzinha no jogo, né? No CS2. Tipo, ficou uma luva legal. Float 058. Tá lá. Carambite nova dele, mano. Esse daqui é o play side. E aqui é o back side, velho. Ah, csgol.net cupom sonho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui um negócio no Discord que eu tava vendo hoje antes de começar a live. Olha só que surreal o que o menino fez também hoje, velho. Saulo, luxuri fez a boa. Ah lá, isso aqui a gente já tinha visto ontem. Agora, caralho. 886 doll na caixa de 1 doll. Pega esse profit aqui. Calma, deixa eu achar esse. Que isso, cara? CSGO.net cupom sonho. Renato Alves, ó. 1 dólar virou a Alpes Imove. Tá aqui. Quantas tentativas? Perguntaram pra ele quantas tentativas. Ele falou uma vez e mandou a print. Literalmente, ele deu um tiro de 1 dólar e ganhou uma Alpes Imove de 128. Vamos lá que agora eu ainda tenho que fazer mais um sorteiozinho pra rapaziada aqui na live. Vocês aí do vídeo. CSGO.net cupom sonho. 40% de bônus no seu depósito. E participa do sorteio mensal, sorteio relâmpago e tal. E aí E aí E aí E aí E aí